Ora viva ai pessoal, boas a todos, bom ano para todos vocês E como estão a ver aqui estamos aqui no canal dos rimes fichas Temos já 157 subscritores, muito obrigado a todos vocês Quem quiser já sabem é só subscrever E depois ativar o sininho se quiserem receber as notificações do canal Dos vídeos que eu vou pondo Depois tem aqui os canais que vocês, o que recomendo vocês verem Aqui o Bento Valadas, Trop Camer, Patrícia Bernardo, Criato Unes, DH Tutor, que é Tutoriais Ana Tutoriais, que já o nome diz O Pedro Lua, a Caxiadana, Caxiadana, que belo nome O Álvaro Game, que faz gameplay de jogos, bacana o canal dele Aqui o Gameplay 17, que é os jogos de Android Vocês deem uma pesquisada neles e cliquem, subscrevam os canais deles, que vale a pena Isto também depende do gosto de cada um não é? Já sabem se forem por aqui, se forem pelo vídeo Agradeço que digam que foram pelos grandes fiches Que é para ajudar o pessoal É que o pessoal tem que se ajudar todos uns aos outros Que é para vocês crescerem Bom, e fica tudo Já sabem, subscrevam o canal E ativem o sininho Tchau 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 Round start. 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 round start.